Cidade Maravilhosa Cheia de encantos mil Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade Maravilhosa Cheia de encantos mil Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade Maravilhosa Cidade Maravilhosa Cidade Maravilhosa Cidade maravilhosa, cheia de cartos nino Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil Verso do samba e das lindas canções Que vivem na amada gente Rezo o altar dos nossos corações Que cantam alegremente Cidade maravilhosa, cheia de tantos mil Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil